Música Chegou a hora de entrar em campo A partir de agora, Esporte em Destaque Direto do Estúdio Digital da Boc News TV 11 da manhã, um minuto Um grande abraço a você que nos acompanha Chegando com mais uma edição do Esporte em Destaque Aqui direto do Estúdio Digital da Boc News TV Você nos acompanha pelo Facebook ao vivo Facebook.com.br Jornal Boc News Mais tarde tem a reprise no canal de áudio do Boc News Às 3 e também ao longo da tarde Sobe a versão do programa de hoje Também no Youtube você pode escolher a plataforma Para acompanhar o programa Desta sexta-feira, dia 31 de janeiro Vai acabar o mês, rapaz Que coisa, né? Como passa rápido o tempo Quando era criança não era assim Já vamos chegar no mês de fevereiro E vamos falar bastante da vitória do Santos Na noite de ontem contra a equipe da Inter de Limeira Na Vila Belmiro Tem a portuguesa Santista que no meio de semana Venceu também e joga em Urico Mursa No domingo pela manhã Vamos falar do clássico Afinal de contas, domingo às 11 Tem Corinthians e Santos lá em Itaquera É o Corinthians que perdeu da Ponte Preta Que talvez coloque um time alternativo Porque afinal de contas vai encontrar Um velho fantasma Que é o Guarani do Paraguai Pela pré-libertadores semana que vem E o jogo é no Paraguai Portanto existe a questão logística a ser resolvida Enfim, temas do programa de hoje Que vai falar também sobre o mundo do futebol Bastidores e coisa e tal, né? Eu recebo pela primeira vez aqui O programa estreou dia 15 aqui no Boc News, né? Então a gente está recebendo os amigos aos poucos Aqui no programa Está por aquele que é um dos grandes nomes Um dos ícones do rádio jornalismo esportivo Da Baixada Santista Meu amigo Valmir Lopes Valmir, obrigado pela presença Bom dia Bom dia, Alex Obrigado aí pelas palavras, hein? Um tanto exageradas Vamos acreditar na nossa amizade de muitos anos Obrigado aí pelo convite É um grande prazer estar aqui No seu programa agora na nova casa Aqui na Boc News TV Muito bem E conosco, quem já viu no nosso enquadramento aberto Aí no plano dos nossos convidados Está aqui o professor Edivan Coelho Professor de Educação Física Treinador de futebol Fez um grande trabalho recentemente no Linense E é jovem ainda, né? Um menino, a prática é um menino da vila, né? E certamente está de olho em tudo que acontece nesse mundo do futebol Ele até vai poder falar Técnico brasileiro é ruim mesmo Bom é o argentino, bom é o português Será que dá pra aprender alguma coisa com os estrangeiros? Edivan, obrigado pela presença, bom dia Alex, bom dia, bom dia a todos Obrigado pelo convite A gente já participou de outros programas juntos E é sempre bom estar com os amigos assim como você e o Valmir Aliás, nos outros programas que nós fizemos, né? No tempo do rádio principalmente Não tínhamos todo esse frenesi sobre o treinador estrangeiro, né? Portugueses Agora até venezuelano, né? Eu me lembro, eu era criança pequena lá em Praia Grande, o Valmir Lopes Quando a Venezuela na Copa América de 89 Fez o primeiro gol da história na seleção brasileira O Maldonado, o Maldonado original Não aquele chileno que jogou Aquele Maldonado, inclusive depois que veio jogar no Fluminense Se eu não estiver equivocado E aí foi uma festa danada Porque o Brasil na Copa América de 89 Goleou a Venezuela E a Venezuela fez um gol no Brasil Nunca tinha acontecido E comemorou mais do que o Brasil, né? Pois é, e hoje a Venezuela Dá ao mundo o camisa 10 do Santos Que é o Soteu E mandou pra cá o treinador da sua seleção O Dudamel Pra dirigir o Atlético Mineiro Quem diria que passados aí Sei lá, 30 anos Nós veríamos algo do gênero E acho até bom a gente começar com isso Eu tenho aí os gols pra passar do jogo do Santos A gente vai analisar O Valmir acompanha a partida também Você acha injusto, Edivan Que o técnico brasileiro Essa coisa de Ter essa onda toda do treinador estrangeiro Você acha que os profissionais mais experientes Deram motivo pra isso Pra que os dirigentes fossem em busca de algo diferente E se dá pra aproveitar observando, né? Essa nova... Não é tão nova assim Porque nós já tivemos treinadores estrangeiros Mas com tanto oba-oba em cima Com tanta... Com tanta... É o treinador Tempo pra ele demonstrar Isso que é importante Você está assistindo os jogos do Sampaoli no passado Do Jesus Até do Jesualdo Agora ontem já deu pra ver bem o tipo de jogo que ele quer Uma forma diferente do Santos atuar em relação ao Sampaoli Olhando, vendo a distância Dá pra incorporar alguma coisa? Por exemplo, a maioria desses técnicos estrangeiros Gostam de marcar com pressão Tem aquelas fotos que o pessoal tira do desenho tático do time Tinha jogo do Santos, por exemplo O pessoal mete muito pau na história dos três zagueiros Mas tinha foto de jogo do Santos com o Sampaoli Que eram os três zagueiros E o resto do time Todo lá dentro da área do adversário Negócio meio suicida Meio kamikaze, né? Olhando assim Dá pra incorporar alguma coisa ao trabalho do treinador? Especialmente você que é jovem Tem as ideias mais arejadas Em comparação com os mais veteranos aí? Eu gosto bastante de estudar, né? Eu vejo vários jogos De treinadores com estilo diferente Com certeza dá pra você tirar muito em questão da organização O Gustavo do Sampaoli Mesmo com três zagueiros O pessoal achava que era defensivo E não era É totalmente o contrário Com três zagueiros ele colocava Às vezes cinco jogadores dentro da área do adversário Eu joguei o Paulista 2019 com três zagueiros E tem até uma foto que foi tirada Que a gente tá com seis jogadores dentro da área É que ninguém faz a propaganda tua Que nem fazem do Sampaoli, né? A diferença é essa, né? É, mas assim É bem legal Eu já estudava o 3-5-2 há muito tempo E eu gosto bastante E nesse jogo Foi contra o Voto poranguense A gente ganhou fora de casa de 1x0 Foi um gol de cabeça E dá pra ver bem Na foto Os nossos jogadores A gente superou o dado numérico Dentro da área do adversário Então a gente conseguia defender Parecia que era uma linha baixa Mas quando a gente saia pra atacar Eu via que era muito ofensivo É, uma coisa que eu acho Valmir, que acontece Você trabalhou com treinadores E dirigentes muito tempo É que às vezes, né? A história do santo de casa Que não faz milagre O treinador jovem O treinador brasileiro O dirigente não tem paciência, né? Como o técnico estrangeiro Vem até com uma outra bagagem O cara se impõe muitas vezes Aí o dirigente Opa, peraí Eu tenho que ser mais, né? Ser um pouco mais flexível Com esse cidadão E tem mais paciência Muitas vezes Do que teria, né? Até o pessoal fala E é verdade Se fosse qualquer treinador brasileiro Que tivesse tomado De 4 a 0 do Palmeiras E 5 a 1 do Ituano O São Paulo tinha Se não fosse argentino Tinha rodado no dia seguinte E com ele Houve enorme paciência É um pouco isso também? Essa coisa de Do empacotamento Digamos assim Do treinador estrangeiro? Sem dúvida, Alex E apenas acrescentando Em relação ao São Paulo E também A eliminação precoce Da forma como aconteceu Na Copa Sul-Americana Empatando os dois jogos Sendo eliminado Pelo River Plate Genérico do Uruguai Então foi uma grande decepção Naquele momento Provavelmente qualquer treinador Brasileiro Ou mesmo com menos prestígio Provavelmente não teria continuidade Como o São Paulo E teve E depois Principalmente no Campeonato Brasileiro Acabou fazendo Um trabalho muito bom Mas um detalhe importante, Alex E o Edivan também sabe disso É que o treinador O presidente O dirigente De clubes de futebol Principalmente dos grandes Daqueles que tem Cobrança da torcida Ele quer um treinador Que não só faça um bom trabalho Mas também que sirva Como uma espécie de escudo Então o treinador estrangeiro Um treinador com prestígio Em nível nacional E principalmente internacional Acaba fazendo com que Os dirigentes Tenham uma certa proteção Porque se não der certo Fala Bom, eu trouxe Um treinador de prestígio Se não der certo A culpa não é nossa Quando Por isso que é muito difícil Para os dirigentes Dos grandes clubes de serpito Principalmente Apostar em treinadores jovens Porque se a coisa não Tiver uma sequência Que todos esperam Vai acabar caindo na conta Do dirigente Que acabou Acreditando Ou confiando Naquele treinador Que ainda não tinha Uma bagagem Que ainda não tinha Uma carreira consolidada Então Isso acaba fazendo com que Essa questão Do treinador estrangeiro Com o mesmo que não tenha Um perfil vencedor Mas pelo simples fato De vir de fora Acaba tendo um espaço maior No futebol brasileiro atual O que em alguns casos A gente acaba percebendo Um certo exagero Vem treinadores Importantes Vem treinadores capacitados Mas alguns A gente pode considerar Que acabou sendo Mais a questão Da moda Do treinador Vir de fora Para atuar Aqui no nosso futebol O próprio Jesualdo Quando chegou ao Santos Falou Enalteceu o fato Do Felipão Ter sido um treinador De sucesso Na seleção portuguesa Com o jeito dele jogar Era daquela forma Talvez diferente Do que se pratica Hoje em dia E de tantos outros Treinadores brasileiros Que fizeram sucesso Em Portugal E principalmente No mundo árabe A gente não tem a mesma O Felipão no Chelsea Não deu certo Nós não temos Num centro como a França A Espanha A Inglaterra É um treinador brasileiro Mas eu acho Que é também Um pouco culpa E aí o Edivan É jovem Ele precisa entender isso Dos treinadores Que se submeteram A esta condição Que o Valmir colocou De ser escudo De presidente De até participar Politicamente Da vida do clube Falar assim Olha eu continuo no clube Se o fulano de tal Continuar Como é que fica Se você está desenvolvendo Um bom trabalho E o opositor ganha Você fala assim Eu vou embora Acaba sendo obrigatório Que o vencedor Mande embora Aquele técnico Que ele declarou Apoio publicamente Ao outro E aí quando se entra Nesse ciclo vicioso Você tem Aquele treinador Que é chamado Justamente para apagar incêndio Para tirar da reta De responsabilidade O dirigente E isso acabou Voltando contra os treinadores Porque o cara sabe Tudo bem Eu faço um trabalho Qualquer aqui De qualquer jeito E se eu cair De hoje a manhã Eu estou empregado Em outro clube E o cara Às vezes fica com Três multas Recisórias Recebendo Fica em casa Um ano Dois Mas daqui a pouco Ele volta Fica seis meses No outro E aí profissionalmente O cara perde Aquele negócio Aquela vontade De fazer um bom trabalho Então eu coloco Na conta De alguns treinadores Veteranos Do futebol brasileiro Esse movimento atual Eles poderiam O brasileiro Não é menos inteligente Do que o treinador estrangeiro Mas ele precisa ter Um grau de profissionalismo Um nível de entrega Muito diferente O que está acontecendo Com o Vanderlei Luxemburgo Hoje É o exemplo claro Ele foi O maior técnico brasileiro Da história recente Ele até conseguiu Fazer o Real Madrid jogar Mas aí As circunstâncias lá Eram diferentes E hoje ele está Com um grande time na mão E com um grande time na mão Ele pode voltar A fazer um bom trabalho Depende dele Depende do direcionamento Que ele vai querer dar Para a carreira dele Enfim Acho que dá Para a gente ter humildade E dizer que Apesar de tudo É possível que Esse movimento Desperte nos nossos técnicos O interesse Por um trabalho diferente Menos político E mais técnico Realmente Aliás Como acontecia No passado Senhores Eu já tenho aqui Participações Dos nossos internautas Deixa eu mandar um abraço Aqui para o Davidson Garuti Bom dia Alex Obrigado Davidson Pela participação O Santos está melhorando Finalmente A gente já vai ver os gols Do Raniel Ontem à noite A Renata Araújo Querido amigo Edivan Te assistindo Como sempre Um abraço A Renata Mandando um abraço Para você aqui Edivan Mande um abraço Um abraço Público acompanhando O Mauro Vergueiro Diz aqui Renier Taílson Estrearam Beleza Agora voltam Para treinar E amadurecer Neymar Só tem um Aliás Eu falei isso No vídeo do canal Ontem Os meninos Têm um tempo Para amadurecer Diferente A gente já vai falar Sobre o Renier Não é todo mundo Realmente que sai Como o Neymar Pronto O Silas Andrade Bom dia Bom programa para você Deus abençoe Abraço Obrigado Silas Por nos acompanhar Sempre aqui E o Gustavo Tomazel Mandou aquele Opa Tradicional aqui Então um Opa Para você também Gustavo Obrigado por nos Acompanhar Vamos ver os gols O Felipe Rei Está lá nos bastidores Cortando o nosso programa No switch Temos os gols Vamos ver aqui No nosso telão Em 3, 2, 1 Esse chute Eu acertava muito Quando eu jogava Lá na praia do Itararé Em São Vicente Você chegou a ver Você tinha essa veia ativeira Impressionante A diferença é que Eu não corria tudo isso Eu ficava lá Praticamente encostado No goleiro adversário Sobrava E vem quando você estava Que chute Aliás O Raniel Fez em Um tempo Pelo Santos Mais do que ele fez Em um ano No São Paulo No São Paulo Ele tinha dois gols Também Só que um contra Bem lembrado Um desvio Até Olha só Chegando ali Você percebeu O Uribe Quase que ele faz O gol Seria excelente Para o Uribe Marcar um gol No jogo de ontem Aliás Até é bom Perguntar Para o Edivan A gente vai Deixar os gols Em looping Nós vamos voltar Aqui para o estúdio Ontem O Gesualdo pensou Num time Já imaginando o clássico Contra o Corinthians Ele tirou O Sacha Ele tinha desfocos no ataque Precisou mexer Mas ele tirou o Sanches E tirou o Alisson Ele colocou O Evandro Colocou o Jobson Começou o jogo Com o Taílson E deu uma chance Para o Uribe Eu achei o Evandro E o Jobson Muito bem Na partida Apesar de o Jobson Ainda ter que melhorar E o próprio Gesualdo Falou isso Depois da partida Na coletiva Mas a questão do Uribe Chama a atenção Ele chegou ao Santos Como um jogador Credenciado Por boas passagens No futebol Da América Latina E até por ter sido Razoável no Flamengo Só que ele não jogou O pessoal está colocando Muito na conta De uma Possível má vontade Do Sampaoli com ele E eu confesso Que ouvindo Antes de ouvir A coletiva do Gesualdo Eu pensava assim Pô esse cara Deve ter tido 90 minutos de jogo A temporada passada inteira E aí foi exatamente O que o Gesualdo disse É um jogador Que não tem ritmo Está sem jogar Ele falou Gosto dos colombianos E ele está sem confiança É difícil Para o treinador Pegar um cara Que está assim Defenestrado Pelo torcedor Que os caras Querem ver longe Querem que venda E aí você conseguir Recuperar o atleta Isso não acontece Só com o veterano As vezes acontece Com o jovem Também que passou Em dois Três clubes Chega com a confiança Lá embaixo É só botando o cara Para jogar E conversando muito Com ele Para ver se ele Rende de novo Com certeza É difícil Principalmente a parte psicológica Recente eu trabalhei Com um atleta Que quando eu cheguei Ele estava para ser dispensado E eu lembro Que eu passei um treino E o primeiro dia Que eu vi Me chamou a atenção A finalização dele Daí chamei algumas pessoas Para conversar Falaram que ele ia embora E conversei com ele Falei que ia utilizar Passei confiança Para ele Ele demorou Uns dois meses ainda Para começar A jogar De acordo Que a gente Entendia E depois de seis meses Ele começou a ter interesse De grandes equipes Então é Cada treinador Tem uma cabeça Pode ser que Com o Sampaoli O Uribe Não teve tanta oportunidade Chega o Gizualdo agora E começa a dar oportunidade Para ele Mas o mais importante É ele adquirir o ritmo E confiança para jogar Porque a gente sabe Que ele sabe jogar O Uribe Ele fez temporadas Assim Até que bem Então assim Ele é um gênio da bola Mas também não é Não, mas não é aquele cara Que É o Nilson da vida Como diria o outro Você não é amigo do Nilson Não, né Pelo menos você está rindo Ele não manda Se o cara é teu amigo Estou falando um negócio desse aqui Vai ficar bravo Mas com certeza O Sampaoli O Sampaoli O Sampaoli Viu características boas No Uribe Vai dar oportunidade Para ele Vai conseguir recuperar O Valmir Viu de perto A ascensão A ascensão Da neurolinguística No futebol Aquela coisa Da motivação Livro de cabeceira Daniel Goleman Inteligência emocional E coisa e tal E me chama a atenção Que hoje Felizmente está dosado Esse negócio Não tem técnico Que só trabalha A parte motivacional Porque tem uns Até que passam do ponto Exageram na motivação O cara é entrapilhado Toma cartão É expulso E põe o time no mato Mas me chamou a atenção Eu já citei aqui No programa algumas vezes O que foi dito Pelo próprio Jobson Que se sentiu Desprestigiado Pelo Sampaoli Por não ter tido Um olho no olho Por não ter tido Um aspecto motivacional Eu acho até Sinceramente Isso é algo Muito pessoal Acho que o jogador Que atua no Santos Num time de Série A Ele é um privilegiado Eu acho que ele tem Que estar motivado Naturalmente Mas a gente sabe Que não é assim Eu penso assim O Valmir pode pensar assim Nem todo mundo pensa assim Cabe ao treinador Fazer esse trabalho E aí O Jobson Fala sobre isso Da forma como O Gesualdo Lida com os jogadores Você tem que ter a parte tática Tem que ter a parte técnica Física Mas essa questão De conversar A gente estava falando De alguns jogadores Na partida de ontem Uribe O próprio Jobson O próprio Evandro Que foi muito questionado Eu acho que O Thaylson É um caso Que vai precisar De um olhar diferente Porque a gente Percebe que ele tem potencial Mas ele está tímido demais E aí cada um Tem o seu tempo Como eu disse Você que viu isso Acontecer Talvez seja um mérito Do professor Gesualdo Fazer o que o São Paulo Não fez Fora das quatro linhas Não lidar com os atletas Exatamente Alex A gente percebe Uma mudança de perfil Principalmente nessa relação Treinador Elenco A gente já imaginava Acabou ficando mais claro Mais evidente até Com declarações De jogadores Que permaneceram no elenco Elogiando o Gesualdo Fazendo algumas comparações Não exatamente criticando O São Paulo Mas dizendo Que há uma mudança De perfil Em relação a essa relação Entre comissão técnica E os atletas Então Essa mudança de treinador Acaba trazendo Uma nova motivação Principalmente para os jogadores Que tinham pouco espaço É o caso Do próprio Jobson Do Thailson Como você citou Do Uribe Que praticamente No ano passado Todo como você citou Jogou menos do que O tempo que ele ficou Em campo ontem Contra a Inter de Libera E esse é o momento Alex No Campeonato Paulista Para que esses jogadores Que tiveram poucas oportunidades Tenham chance Tenham a rodagem Possam mostrar Ganhar confiança E mostrar O seu talento Para ver se serve Para o resto É tempo Para o resto O Uribe Não é um jogador Um atleta barato Não é um jogador Cabeça de bagno Como a gente falou Há pouco aqui Ele tem capacidade E tem potencial Só que ele está Sem confiança E sem ritmo de jogo Então ele entrando No jogo contra a Inter de Limeira Contra outro Não é o caso Do clássico de domingo Que a gente vai falar ainda Daqui a pouco Durante o programa Mas em outros jogos De digamos Menor responsabilidade Esses jogadores Podem entrando Ganhando confiança Fazer um gol Ontem o Uribe Não fez uma partida maravilhosa Teve uma atuação Razoável Pelo pouco tempo Ou pelo muito tempo De ausência Da equipe Se ele tivesse feito um gol Ele voltaria Com uma confiança Muito maior E poderia ter mais oportunidades Além de recuperar Um pouco do prestígio Com a torcida Então é muito importante Quando o treinador Dá essa oportunidade E mostra para o atleta Que vai depender dele Dele atleta E ele tendo Condição, capacidade De competência Ele vai ter oportunidade E mais sequência Você trabalhou com o Alberto No Santos Sim, em 2002 Trabalhou com o Alberto No Santos Eu me lembro de quando Ele foi contratado Edivan Que veio assim Pô, mas estão trazendo O Alberto Aquele cara Tinha sido artilheiro É claro Ele tinha jogado No Palmeiras Aces E no Campeonato Paulista De 2002 Ele tinha sido artilheiro Um dos artilheiros Pelo Rio Branco de Americana Mas chegou realmente com Desacreditado Bastante desacreditado E ele já não era novo Ele devia ter na faixa De uns 29 anos Eu acho E aí veio essa desconfiança enorme Ninguém imaginava Que ele fosse jogar O que jogou No Santos Naquele ano Eu não sei bem Se foi o Robinho Que fez aquela coisa Da alegria dele Do Diego Que ajudou Se foi o Leão Não só a alegria Como a capacidade técnica Desses atletas Que ele tinha O jeito que encaixou O time Eu acho que o Alberto É um ótimo exemplo De um jogador Que caminhava Da metade Para o fim da carreira E que Assim Talvez os mais jovens Que não viveram E não vivenciaram Em 2002 Não entendam O tamanho da importância Que o Alberto teve Porque ele era Junto com o Léo Talvez o mais experiente O Robert Que tinha De 96 Dos titulares Alberto E o próprio Cabecosta E o Léo Quer dizer Eram os que tinham Mais idade Não necessariamente Rodagem de time Mas o Léo Por exemplo Já era um cara Que estava no clube Há algum tempo O Robert Também já era conhecido Torcedor O Alberto Que chegou com essa desconfiança Então assim Às vezes O jogador precisa Mesmo mais veterano De ter um encaixe Com o time De ter um jeito Diferente dele Atuar Eu me lembro sempre Do Alberto Por causa disso Porque era um cara Desacreditado E que foi fundamental Para o Santos Ser campeão Naquele ano As partidas Que ele fez E você conviveu Com ele Certamente Em algum momento Alguma história Ele deve ter contado Talvez nem ele acreditasse E ele era torcedor E ele era torcedor Do Santos A família Ele ajudou Exatamente A família dele É de Campo Grande Mato Grosso do Sul E os pais Viam direto Nos jogos Na Vila Belmiro Para prestigiar E torcer Pelo Alberto E você vê O Alberto Teve aquele momento Mágico Em 2002 E a sequência De carreira dele Não foi Não teve Aquele problema Na Rússia Teve problema Na Rússia Teve uma lesão Grave de joelho No Corinthians Quando ele voltou Da Rússia Para o futebol Brasileiro Em 2004 Se não me engano Dois anos após A conquista Daquele título histórico Então 2002 Foi o grande ápice Foi exatamente o ápice Que ele teve O momento de ascendência E depois acabou Tendo um declínio E tanto que o Corinthians Após aquela contusão No Corinthians Ele não teve Ter uma passagem Curta pelo Atlético Mineiro Mas depois Só jogou em time Médio para pequeno E acabou encerrando a carreira Edivan Tem uma máxima Antiga do futebol Que diz que o time bom É aquele que você mescla Não é mesbla Pelo amor de Deus Que nem existe mais Você mescla os jovens Com os veteranos Com os mais experientes Hoje o time do Santos Tem alguns jogadores Experientes E alguns que precisam Mostrar serviço Acabamos de citar O caso do Uribe E ontem entrou Um menino de 16 anos No Santos O Renier Ele andou Com o contrato Um pouco em dúvida Se ele ia continuar E tal Ele não fez nada no jogo E o próprio O Jesualdo disse isso Mas ele entrou em campo Para tirar aquela coisa De estreia E aí Até o Jesualdo Ele quis mostrar Alguma coisa Para dizer Olha eu sei fazer isso E tal Normal Moleque de 16 anos E quando tem 16 anos E está jogando no principal Quando pula a etapa O que aconteceu com o Neymar O que aconteceu com o Rodrigo Até acho que com o Gabigol O Gabigol não jogou sub-20 Né Esse Renier Ele poderia ter jogado a Copinha Poderia ter jogado a Copa Santiago Agora sub-17 E ele já foi Na Copinha Ele já seria um jogador Bem jovem Em relação aos demais companheiros E aí Ele é colocado em campo E é trazido para o time principal Eu até falo Pessoal É uma pena que não tenha Tido um grande público Porque os que lá foram Se ele transformar em realidade A expectativa que existe Em cima dele Os que foram ao jogo Vão dizer Estive lá E testemunhei A primeira partida Do Renier Mas o treinador Ele busca isso mesmo Na hora de montar um elenco Montar um time Você trabalhou muito no interior Sabe que é mais difícil Porque quando o moleque surge no interior Já vem um grande leva E aí você tem que pegar Esses atletas mais experientes Mas essa é a fórmula infalível Do futebol Quer dizer Ter lá uma espinha dorsal Um goleiro Um zagueiro Um meia Um centroavante Os caras mais cascudos E botar a molecada junto Com certeza ajuda Principalmente para os mais jovens Ter um cara mais experiente do lado Que vai orientando Como Inclusive estava conversando Com os amigos Essa semana E a gente tocou Naquele Corinthians De campeão do mundo 2000 Com Adilson E Fábio Luciano Né E o Fábio Luciano Era o mais jovem Adilson Adilson Batista Mais experiente E o Adilson Batista Até o Fábio Luciano Mesmo Falou sobre isso Quando a gente esteve Na CBF Que a Adilson Ajudou muito ele Dava umas broncas Falava a hora de ir A hora de não ir A hora de subir A hora de jogar com a direita A esquerda Então com certeza ajuda Mas assim Não que seja Uma fórmula mágica Não que Todo time vai Fazer isso Vai dar certo É importante A não ser que você tenha Aquela famosa seleção De Masters Que os Masters São aqueles caras Acima da média Então é uma molecada Sensacional Que joga Dá para eles Ler e resolve a nossa vida É Já no futebol A gente tem vários casos De equipes Que fez isso E não deu certo O importante É ter um time Que jogue Um pelo outro Até estava comentando Também com um amigo Dois meses atrás Estava montando um time E estava trazendo Um jogador bem experiente E Ele estava trazendo Acho que três Três meses experiente Dois Dois volantes experiente E daí eu comentei com ele Falei Quem vai correr Mas todo mundo No meio de campo Falei Quem vai correr No meio de campo Ele falou Não mas Falei Cara Falei Se der certo É bom Se der errado Você Você fez errado Aí que entra O planejamento Não só do treinador Mas de contar Com um bom diretor De futebol Agora Na moda Gestor Gerente Coisa e tal Scout Esse negócio tudo É bom contar Aí entre os dirigentes Fazerem esse trabalho Tem analista também Hoje em dia O analista Quando vai vir um jogador Mais experiente Ele mostra Quantos jogos Ele fez na outra temporada Como foram os jogos Se ele foi substituído Quanto tempo foi substituído Histórico de lesões Hoje tem tudo Então é Principalmente Para a equipe grande Facilita bastante Muito bem Senhores 11 e 28 Eu tenho que ir para o intervalo Eu tinha até combinado Com o Felipe Aqui vai dar tempo Vamos colocar a tela Da classificação Do campeonato Vai preparando aí O Felipe A classificação Do campeonato paulista Ontem o Corinthians Perdeu da ponte preta Por 2 a 1 A gente já vai falar Do clássico Mas só confirmando aqui Tem os resultados também Isso Vamos fazer assim Resultado agora E mais classificação Pode ser E os próximos jogos No bloco seguinte Mas deixa eu registrar Aqui o Mauro Vergueiro Gostamos do Alisson Mas hoje A vaga de volante Que tem que sair jogando Deve ser Peraí que atualizou Aqui atapalhou a minha leitura Coisa de rovonato Deve pegar o dinheiro do Jobson Para a tua sende Deve ser do Pituca Ele acha É porque Você pode imaginar Que era o meio campo Do São Paulo Era Pituca Sanches e Evandro O Luiz Eduardo Cacheta Bom dia Dom Alex Gostei da movimentação Do time A marcação Forçando o adversário Para a lateral Está facilitando A marcação E as linhas Bem próximas A hora que o preparo físico Melhorar Vai ser bem interessante Essa foi a minha crítica Principal Nas primeiras partidas O time não está Tão bem Assim fisicamente O nosso companheiro César Neto Variguinho No Block News Podia falar isso Podia Já postou aqui Na reação Isso é coisa de Cíntia Moran Surgiu na rádio Cacique Lá alguns anos atrás Cíntia Moran Que é minha sócia De assessoria de imprensa A Cíntia Que anda fazendo dublagens Aí Podia ouvir a voz da Cíntia Num episódio do Black Mirror Que eu estava assistindo Um abraço para a Cíntia Não é por falta de Neto Depois do César Neto Vem o Aldo Neto Aqui também Só acrescentar um abraço Aí aos netos O Aldo e o César O César atualmente Já há alguns anos Morando em Santa Catarina Ele manda prender E manda soltar Lá em Santa Catarina Muito bem O Aldo Alguém está conseguindo ver A Briosa jogar O Aldo Eu não consegui ver Minto O Alguém está no domingo Que a gente se comunica Assim com o programa O time alternativo O time alternativo Exatamente Exatamente A Indocentro O Alguém está no domingo E o Alguém está no domingo E o Alguém está no domingo Fazia curso Até pela tradição De aproveitamento O Alguém está no domingo Este é o retrato de momento Do Campeonato Paulista De 2020 O Valmeiro Não dá nem para a gente ficar Pegando no pé Dos treinadores Até peguei um pouco No pé Do nosso querido Jesualdo Ferreira No começo Que eu achei Que o Suto Foi muito mal Mas até pontuei E ponderei Que Acho que a parte física Acabou atrapalhando Nesse começo Mas enfim O Corinthians Teve várias dificuldades Com a Ponte Preta Ontem E não dá nem para a gente Imaginar o que vai ser o clássico Daqui a pouco A gente vai falar sobre isso Porque O Santos jogou Com um time alternativo O Corinthians Talvez faça isso Porque Não adianta Vai jogar Libertadores Quarta Para viajar É o que Algumas pessoas falam Não é Não é poupar O jogador Da partida Não é isso É você ganhar Um dia De descanso Um dia de treinamento Que se o cara Vai jogar no domingo No sábado à tarde Por exemplo Ele já tem que estar Parado Aí você vai treinar Às vezes no sábado De manhã Se você Preserva o atleta Não é para o cara Descansar É para que ele Treine no domingo também E aí viaja Na segunda-feira E aí faça um reconhecimento Na terça No Paraguai No caso do Corinthians Enfim É esse o planejamento Que os treinadores fazem Por isso que ainda Não dá para dizer Que o jeito Que Corinthians São Paulo Santos e Palmeiras Jogam agora Vai ser O futebol Que eles vão apresentar Sei lá No início do campeonato Brasileiro Sem dúvida E em condições ou no mais Se o Corinthians Não tivesse essa preocupação Com a Libertadores No meio da semana Seria aquele jogo Para que o torcedor Santista Tivesse Uma dimensão Mais próxima Da realidade Do que pode ser Do que deve ser O Santos Em 2020 Oito dias Teve três jogos Três jogos em seis dias E aí depois vai ficar Oito dias Parado Então é exatamente por isso Até o Jesualdo Ontem na coletiva Ele justificou o fato De ter tirado Alguns jogadores Que estavam sendo titulares Nas duas primeiras rodadas Sempre uma diferença grande E óbvia Os times grandes Estão trabalhando Há 15 dias Menos de 20 dias Os times menores Estão treinando Alguns vezes em novembro Então não tem como comparar A capacidade técnica Não tem comparação Mas em termos de Parte física Os times do interior Estão em uma condição Muito maior Eles estão no ápice Aquela coisa que o time grande Busca no meio da temporada Os caras já Muitos só vão jogar O estadual mesmo Então já estão voando Com certeza Como você falou Muitas equipes Só tem o estadual Se não fazer um bom estadual Fica praticamente O ano todo parado Então tem equipes Que começaram em outubro Novembro Já os treinamentos Para chegar agora No início do Paulista E tentar ganhar pontos Porque se não ganhar agora E chegar para o final Também não consegue recuperar Para correr atrás Fica difícil Enfim Deixa eu registrar aqui Deixa eu dar uma atualizada No Twitter O Efigênio Filho Bom dia Lorde Ainda estão pegando muito No pé do Uribe Que abriu espaços ontem Marcou Correu atrás Mas foi infeliz Nas conclusões Devido tanto tempo Fora de ritmo Acho que Entrando mais vezes Irá desencantar É assim Apesar do Santos Ser um time Que não tem Jogadores assim Você fala assim Nossa né Não tem cartagem Não tem fama Mas justamente Na posição do Uribe O Santos tem o Raniel Agora né Que ele está jogando Na esquerda Mas vamos imaginar O cenário Quando tiver todo mundo O lado direito É do Marinho O lado esquerdo É do Soteudo Então você vai ter O Raniel O Sacha O Caio Jorge O Santos tem que pôr pra jogar O moleque fez o sub-17 Que fez né Vai voltar o Yuri Alberto Da seleção pré-olímpica E também tem que se resolver A questão desse rapaz Porque ele está com o contrato Pra vencer E tem o Uribe Então são cinco jogadores né Então em algum momento Ele vai ter que E aí É aquela coisa Que questionaram tanto Pô mas precisa fazer revezamento Precisa mudar o time toda hora Precisa pra você Deixar o cara apto A atuar a qualquer momento Porque dá uma dor de barriga Em três ou quatro E aquele cara está Há três meses sem jogar Como é que faz? Eu sei que o Edivan Trabalhou muito Nos clubes do interior A realidade é um pouco Mais econômica Você não tem a fartura De jogadores assim Mas como preparador físico Também que você é formato Você sabe né Você tem academia Em São Vicente Você tem academia né O Edivan Eu tenho academia Ficando quarentenário Academia Goluxa Tem academia Sabe como é que funciona Essa parte O cara precisa Não é só ficar fazendo A musculação O tempo todo Ele precisa O jogo tem um timing Diferente Mexe com Com o reflexo dele De outra forma né Ah com certeza Na verdade É importante ter Esse revezamento Pra deixar todos Em alto nível né É igual a gente Estava falando aqui Do Uribe mesmo Ano passado Não jogou Não jogou 90 minutos Então quando vai precisar De jogador Suponhamos que Que precise dele Daqui pra frente Ele já tá Já é bem fisicamente Tecnicamente Então há uma importância De manter todos No mesmo nível A gente Mesmo no clube do interior A gente trabalhava Pra tentar manter Todos Eu tava com quase 40 No elenco Mas a gente tentava Manter todos No mesmo nível Técnico e físico Porque a gente Sabia que uma hora Ia precisar Quando no meio Da primeira parte Do Paulista Subiu 5 profissionais E 3 foi negociado Como é que faz Se eu não tivesse Mantido todos No mesmo nível Aí eu não iria Conseguir classificar Porque a gente Tava brigando De classificação Com equipes Como Novo Horizontino Mirassol Volto Poranguense Que é equipes Bem estruturadas Então a gente Conseguiu classificar Porque a gente Teve um plantel Que todos Trabalhavam da mesma forma E de forma intensa E bem fisicamente O que pode acontecer Nos times da Série A Por exemplo Guardadas as devidas proporções Quando você tem Muitos jogadores jovens Surgindo com potencial E que pode acontecer De quando reabre A janela da Europa Virem 2, 3 propostas Irrecusáveis E o cara tá hoje No time titular Ainda mais clube Com dificuldade financeira Chega A proposta Acaba vendendo mesmo Não tem jeito O Davidson Garotti O Soteudo joga no domingo Eu achava que ia jogar Só que aí ele jogou Contra a Argentina ontem Por que ele vai jogar Contra a Argentina ontem Se tava eliminado Ainda fez um gol De cavadinha lá De pênalti Se arriscou Até surgiu a notícia Que o Santos Tinha conseguido a liberação E tal Pô De novo Uma questão de bom senso O que que resolvia Tomou de 4 Da Argentina Mas ele fez um gol De cavadinha Grande coisa Aí o Santos Vai precisar liberar o cara Durante a eliminatória Durante Copa América O ano inteiro Era a hora De tirar o jogador Que paga Todo mês O salário do cara Enfim Eu já não sei se joga Vamos aguardar Porque tem uma irresponsabilidade Se ele desembarcar Sábado Sem fazer nenhum treinamento Colocar pra jogar Enfim Vamos aguardar E o Davidson Completa aqui Fala do escândalo De a federação Por jogo às 11 Não respeitando a CBF Que pede 76 horas Entre os jogos O Valmeiro Eu já nem sei mesmo O que que eu falo Os caras programaram Português Santista Eu sei Assim Que são campeonatos diferentes Mas a portuguesa Joga domingo 10 da manhã Se o cara que gosta de futebol Quisesse em Urico Mursa E depois fosse assistir Até subir Subir não pode Não ter torcedor Mas vamos imaginar Torcedor do Corinthians Aqui da Baixada Que vai a Urico Mursa Aí o cara pensa assim Pô Eu à tarde subo Vou ver o clássico Ou então você vai Assistir na televisão em casa Torcedor do Santos Vai assistir no bairro Não dá Não dá Porque os caras pegaram Os dois times de Santos E colocaram quase que ao mesmo tempo Pra atuar Será que ninguém pensa Nessas coisas Lá na Federação Paulista Não imaginam que possa ter um choque De interesses É complicado E no caso Ainda tem a questão Da temperatura No domingo Por exemplo Eu estive em Urico Mursa Acompanhando o jogo O empático Que eu falei há pouco Contra o Atibaia 0x0 E tava Eu tive que ficar Caçando sombra Lá pra acompanhar o jogo Porque tava um calor infernal O jogo foi muito ruim Tecnicamente As duas equipes Jogaram muito abaixo Do esperado Mas também você não tem Nem como colorar Por conta do forte calor Que tava fazendo E domingo Há essa possibilidade também Assim como No clássico Corinthians e Santos No domingo Lá no Itaquerão Marcado pra domingo Às 11 horas A previsão do tempo É de temperatura máxima No domingo Em torno de 28, 29 graus E a temperatura máxima Normalmente é registrada Quando? Por volta do meio dia Quando vai estar exatamente Com a bola rolando Lá no jogo Na capital Isso se não houver O efeito reverso Porque quando tá muito quente Eu não sou meteorologista Nem climatologista Mas eu sei que Quando tá aquele bafo Desgraçado Naquele calor Sobe aquela vaporização Vira a nuvem E cai aquela tempestade Como a de ontem à tarde Você viu o raio Que caiu lá em São Vicente? Era o Monsaquinho O cara tava lá gravando Eu vi inclusive imagens Não, é Eu vi nas redes sociais Inclusive imagens aqui Do pessoal Não sei se foi Até o Felipe Alguém da equipe Do Boc News Fazendo imagens aqui Da sede mundial Da Enfoque Comunicação Mostrando as nuvens Bem escuras Que estavam dominando O ambiente aqui Foi a Ana Carol Que fez? Foi Sabe o que eu pensei Que fosse aquilo? Você já viu aquele filme Independência dele? Sim Eu pensei que ia ser uma nave Extraterrestre Daquela nuvem Isso era um monte de ET Dali Meu Deus do céu Que medo que deu Naquela hora que eu vi aquela foto Jesus amado O Silas mandou aqui 300 toques por minuto Não entendi bem Ah, da datilografia É verdade É verdade 300 por minuto? Não sei, cara Mas você sabe que Eu ainda tive um problema Entre aspas Que eu fazia aula de violão Junto com a época da datilografia Então eu tocava Eu tocava com a mão direita Só com palheta E aí eu fazia escala Com a mão esquerda Então eu Aí quando ia datilografar Eu usava esses quatro dedos E só esse aqui Porque esse estava mal acostumado Com palheta Mas deu certo No final das contas Até hoje não me impediu Eu continuo escrevendo Sem maiores problemas Aliás, já que falamos da briosa Eu sei que eu tenho que passar Os jogos do Campeonato Paulista Do final de semana Já que citamos briosa Temos aí os gols O Felipe O Valmir sabe de cor Quem fez os gols aí da briosa Vamos ver Temos os lances aí da briosa A TV Olha só Toque de bola Foi lá contra o Osasco O Aldax Isso O Aldax Ele começou melhor O jogo dominou o primeiro tempo Mas aí Passou nos maicujo da vida Esse jogo Não Nem nisso Os dois gols foram marcados No segundo tempo Não estou lembrando agora Que os autores dos gols Mas dois atletas Que foram Mandados a campo Pelo Sérgio Durante a partida Então aquela coisa Do Tudo acreditado Para o treinador Os dois jogadores Que ele colocou Ô Edivan Quase deu uma cambalhão Acontece Também o campo Dá uma olhada Está bom Até para o interior Está razoável Eu acho que é sintético Esse campo de Osasco Está parecendo muito sintético Está parecendo Mas de vez em quando Dá uns pulinhos Olha lá Vamos ver o gol de novo Olha só o goleirão Que beleza Vai que é a tua Foi Mas ela desviou ali Desviou essa bola O zagueiro também Ali a gente olha muito O goleiro Ah está aqui o nome O Felipe O Felipe está nos bastidores Ele é mais rápido Calil e Luiz Felipe Fizeram os gols Está aí portanto Os gols da Briosa Vitória importantíssima Para a portuguesa Que vinha de uma derrota Fora e um empate em casa E você vê como é que é o campeonato Estava em Primeiro time fora Da zona de rebaixamento Aí já está em oitavo Já está lá na zona De classificação Com o detalhe O jogo com o Rio Claro É confronto direto Porque o Rio Claro Está lá em cima Se a portuguesa vencer Vai ganhar no mínimo Uma posição No campeonato Cujo grande destaque Por enquanto É o parkour De Taubaté Você viu isso? Primeiro Tem as moças As senhoras Que apareceram Fazendo o parkour Aí o Taubaté Ganhou da portuguesa Desportos no Canindé A torcida do Taubaté Adotou o parkour Rolando Que bancada E coisa e tal Foi um negócio Engraçado Mas acho que Dá para a gente Ficar com um pouco Mais de esperança A portuguesa Tinha começado Um pouco mal Até o Vitor de Andrade O curioso do futebol Estava preocupado Com a Briosa Ele que é Briosa Desde criancinha Essa vitória Dá um respiro bacana Tem que ganhar Domingo também Sim Tem que Essa vitória Fora de casa Compensou A gente nem coloca A derrota Na primeira rodada Fora de casa Contra um time Que vem forte O sertãozinho Você considera Até um resultado normal Agora O empate em casa Contra o Atibaia Acabou sendo um resultado Muito ruim Mas essa vitória Acaba compensando bastante Eu conversei com o Sérgio A gente participou A gente participou De um programa Uma semana antes Da estreia do campeonato Sérgio Guedes E ele comentou Aquela pergunta tradicional O que ele achava Se o elenco desse ano Era melhor Que o do ano passado Que fez a segunda Melhor campanha Na primeira fase E chegou forte ali Para lutar Pela promoção Ele disse que sim Ele considera O elenco desse ano Mais forte Superior Tecnicamente No conjunto Do que o de 2019 Porém ele falou Que é um campeonato Que você joga Quarto e domingo Que se você não começar bem Acaba perdendo O Google Pegando o Valmeiro Isso porque Eu nunca uso Esse aplicativo Ainda bem que Não é aquela coisa Ela não está falando Nada de comprometedor O zap zap Pelo amor de Deus Então Mas a portuguesa Dependeria muito Dos primeiros resultados E quando a gente Ouve A derrota fora E o empate em casa Eu também Como o Vitor Acabei ficando Um pouco preocupado Mas essa vitória Na quarta-feira Lá em Osasco Dá um novo gás E é claro Depende como você disse Da confirmação De um resultado positivo No domingo Aqui em Uricomurso O Sérgio O Sérgio é um cara Muito sincero Bastante O Vitor acha Que o elenco É pior Do que o do ano passado Ele disse que a defesa É melhor Mas no geral Ele acha o elenco pior Eu acho que o Sérgio Também não falaria publicamente Esse elenco desse ano É mais ou menos E não ia falar isso Mas como o Sérgio É um cara muito sincero Eu não duvido nada Que ele falasse Olha, a gente tem um elenco Que dá informação E coisa e tal Mas de qualquer forma Se ele está confiante No trabalho Isso é o que importa Vamos torcer para a Briosa Aí no próximo domingo E o Edivan de olho E o Edivan de olho também Nesses clubes do interior Alguns que estão se reestruturando Empresas chegando Levando grandes marcas Como o Bragantino Outros clubes que precisam Do apoio Para fazer trabalhos De médio prazo Infelizmente Alguns outros Que tem muito nome Muita tradição Não tem tido A mesma oportunidade O que você fala Desse tempo Em que você ficou Pelo interior Vendo tantas marcas Tradicionais Que hoje estão Relegadas a uma série B Uma série A3 Do campeonato paulista Por não terem mais apoio Em o Edivan A gente fica triste O paulista Por exemplo Jundiaí Um clube de tradição Campeão Campeão da Copa do Brasil Campeão da Copa do Brasil Estava jogando a Bzinha No ano passado Subiu agora para A3 O próprio Linense Estava jogando a A3 Linense sempre foi Um clube de Série A Do paulista Então a gente Fica triste Mas é Não deixa de O clube nunca vai deixar De ser grande A história do clube Nunca vai deixar De ter tradição Como a América Também De Ribeirão Preto Rio Preto De Rio Preto Mas é A gente torce Para que os clubes Voltem a Série A Logicamente que não tem Espaço para todos Mas é importante Que todos Estejam brigando Por títulos O Felipe Isso aqui é sério? O Vasco está jogando agora Contra a Cabo Friense Pelo Campeonato Carioca Sexta-feira O jogo foi adiado Por causa da chuva de ontem Está 1x0 para o Vasco Não Para a Cabo Friense Ai Quanto sofrimento E joga domingo de novo Às 4 da tarde Contra o Botafogo Que maravilha Enfim Coisas do nosso Para quem já viu Valmir O São Paulo Jogar 3 vezes No mesmo dia Lembra? Jogou com o Espressinho Foi a Copa Comebol Várias competições Já teve umas coisas A Miser O Grêndo fez isso também Também jogou 2 partidas No mesmo dia Com o Revesano E tal Quem viu, viu Quem não viu Te contar Vamos lá A gente está caminhando Para o final do programa Tem a tela dos próximos jogos Da Série A1 É isso, Felipe? Vamos lá Ver quem joga contra quem Fazer aquela rodada de palpites Aqueles palpites baseados Olha lá Não Isso Chegou na tabela Quarta rodada Neste sábado 4 e meia Oeste e Ferroviária Corinthians e Santos É no domingo Às 11 Água Santa e Ituano Também no domingo Às 11 Às 4 da tarde Tem Bragantino e Palmeiras Esse jogo aí É o Bragantino e o Red Bull Deve ser o jogo da TV É o jogo da TV Muito bem Virando a tela Guarani E Santo André No Brinco de Ouro Inter de Limeira e Ponte Preta Não O Guarani O Inter de Limeira É na segunda 5 da tarde Tem jogos na segunda Segunda 5 da tarde É para você que está de férias É aposentado Ou está desempregado Tem um perfil de público Para esse jogo De segunda Pode ser feriado em Limeira Na segunda Só se for Eu não sei Eu desconheço essa informação Também na segunda Às 8 da noite Botafogo e Mirassol E o São Paulo Pega o novo Horizontino No Morumbi Muito bem Edivan Pelo que você viu Até agora De Santos e Corinthians No campeonato E com o Corinthians Tendo Libertadores Na quarta-feira Você acha que o Corinthians Vai de time alternativo mesmo? É uma boa chance Para o Santos voltar a vencer Lá em Itaquera? O Santos ganhou uma vez Só lá pela Copa do Brasil Com dois gols do Gabigol O que você prevê? Pegue a sua bola de cristal E diga O que acontecerá E Itaquera no domingo Pela manhã? Eu acredito que vai mesclar Vai ser logicamente O Corinthians tem um jogo Muito importante Mas eles não vão vir Com o time alternativo não Acho que vai mesclar E é jogo de empate A alternativa quando a gente fala É o Walter no lugar do Cássio O Walter joga toda hora Não sei se o Wagner Lowe E o Bocelli Estão a descansar Já não tem o Pedrinho Que está lá na seleção E o Santos a gente imagina Que vai colocar Quem tiver à disposição E o Torno do Sacha O Sanches começando o jogo E aí Valmeiro? O que esperar deste clássico Quente? Literalmente Eu acredito que o Santos Não irá perder o jogo Até com alguma chance De ganhar Caso o Corinthians Resolva fazer uma Resolva poupar A maior parte dos seus atletas Então eu acho que é um jogo Que o Santos Tem tudo para voltar Para um resultado positivo Ou seja Pelo menos um empate no domingo É, porque eu até entendo Quando as pessoas falam assim Ah, pô, mas precisa poupar Começo de temporada E você tendo um jogo desse Você imagina se por cara Qual é o motivo O Bocelli joga Mete três gols contra o Santos Aí no final da partida Ele arrebenta Aí não joga contra o Guarani Aí você é eliminado Da Copa Libertadores Na pré-Libertadores E você fala Tá vendo O Campeonato Paulista Não vale nada Tinha que ter poupado Quer classificar de qualquer jeito Que é aquela história Que a gente sempre escuta Enfim Eu acho Eu acredito Que o Corinthians Não vai usar a força máxima O que não vai desmerecer Uma vitória do Santos Lá de forma alguma Porque O Santos hoje Também é um time Em reconstrução Sim Não só em termos de peças Mas em termos de mentalidade Né, Valmir Porque a gente Eu que repito Dei uma Uma cornetada de leve Aí nos dois primeiros jogos Né Mas o time ontem Foi mais organizado Sim Claramente foi mais organizado E se ele não tem O volume ofensivo Que tinha Com o Sampaoli Mas Até se você pegar Os números Do primeiro tempo No FuteStats Teve um Momento lá Que o Santos Teve 65% De pós de bola A Inter de Limeira Não passava Do meio de campo É que o time Não chutou tanto Quando chutou Fez gol Né Enfim Vou até dar uma procurada Aqui Ver se eu acho Inclusive Ontem eu vi o seu vídeo No seu canal No Youtube E o título Era exatamente Que o Santos Foi mais organizado Ele teve Você não usou o termo Mas ele teve Um pouco mais de intensidade Foi um termo bastante Comentado nos últimos dias Mas sem perder aquela Uma efetividade maior Também na parte defensiva Você viu o vídeo anterior O do pré-jogo Não Eu vi só o pós-jogo Então eu recomendo Que o senhor assista o vídeo Porque o momento Em que eu falava Não estou torcendo Contra o Jesus Caiu um raio Caiu um raio Rapaz Ele ia falar Eu não quero Mano Menezes Mas bum Caiu um trovão Um raio Um negócio absurdo Ó O jogo terminou Com o Santos Com 55% De posse de gola 55.2 A Inter com 44.8 Porque foi o momento Em que ela cresceu No segundo tempo Finalizações certas Foram 4 do Santos E 3 da Inter Erradas 7 do Santos E 5 da Inter E o Santos Trocou 532 passes Que é um detalhe Que pouca gente atenta O adversário Trocou 294 passes Ou seja O Santos finalizou 11 vezes no jogo A Inter Finalizou 8 Mas controlou Mais a partida Com o São Paulo Ele tinha jogo O Santos Sinalizava 20 vezes Para acertar 2, 2, 3 vezes Lembra o que ele falou Na coletiva Após o jogo Contra o Guarani Que quem tem que correr É a bola Porque a bola não alcança Então tem aí Ele falou isso Troca em passes E outra E outra também Não é porque um estilo De jogo funciona Que os outros Não funcionem O Liverpool É um exemplo disso O Edivan É um time Muito mais vertical Do que é o Cid Do Guardiola O Liverpool É campeão É campeão da Premier League Aumentaram o futebol Agora Tem equipe que joga Atrás da linha da bola E vence Tem equipe que joga Marcando pressão E vence Assim vai Tem várias formas de jogar Cada equipe E cada treinador Se enquadra No que acredita Às vezes você tem que montar O esquema de acordo Com o que você tem em mãos Com o que você tem Lembra do Grêmio Do Jardel E do Paulo Nunes O Grêmio fazia muito gol Por cima Porque o Jardel Era um pirulão A bola em cima Ele tinha gol De tudo quanto era jeito De cabeça principalmente Exato Então o pessoal Critica muito o Carilli O fato de ser Defensivo E etc Mas ele conseguiu Ser campeão Assim Jogando atrás Dentro da bola Saindo em velocidade Uma organização É tática Inteligente E foi campeão No outro ano Acabou Não deu certo Já começa Rotular Como retranqueiro Como isso Como aquilo Mas olha os jogadores Também que ele tinha Que ele tinha no elenco Até se a gente for olhar Peça por peça O Corinthians Do ano passado Até conseguiu chegar Bem no campeonato Porque se for olhar Tem equipes muito Muito melhor Do que o Corinthians E ficou lá pra trás Eu acho que é um negócio Importante A gente tem que terminar O programa Mas é uma missão Que fica aí Para os técnicos brasileiros Especialmente os da base Que a gente tem que voltar Um olhar Para a formação Especialmente dos jogadores De ataque A gente está muito No talento individual E você pode Lapidar Esses jogadores Para que ele Possa te servir Até taticamente Lapidação Inclusive no sentido De entender Coletivamente o jogo Não basta só ser Pegado de blá E pra cima Você tem que recompor Você tem que fazer Uma movimentação diferente E isso é claro Que é um trabalho De longo prazo Para que não estore Justamente em cima Do técnico Do time principal Que conta Às vezes com um jogador Para tal função Ele não sabe desempenhar Esta função Meus caras Meio de dois O papo está bom Mas temos que partir Para o almoço Temos que fechar Esta edição Do Esporte em Destaque Professor Edivan Coelho Obrigado pela presença Um abraço Volte outras vezes Aqui ao Esporte em Destaque E quando pintar Um retorno A algum clube Do futebol Dê um toque Para a gente A gente sempre acompanha A tua carreira A última vez Que a gente falou No rádio Um povão de lins Lá acompanhando O programa Deixou lá muitos amigos E boa sorte Na sequência da carreira Tá certo? Obrigado Estou sempre à disposição É legal Agora dia 7 Eu estou indo Para o Rio de Janeiro Fazer a licença A da CBF Que eu já fiz a B Falta A agora Então é importante Estar buscando conhecimento E em breve Se Deus quiser Eu volto Em outra grande equipe É isso aí E fazer a preparação Que é muito importante Romil Lopes Um abraço Obrigado pela presença Conhecendo aqui Os novos estúdios Da Boc News TV O estúdio digital Da Boc News TV Volte também Outras vezes ao programa E tem algum destaque final? Uma coisa clássica Nossa do jornalismo esportivo Destaque final Não apenas aguardando Esses dois jogos A gente tem tudo Para ter um fim de semana Feliz para os turistas A cidade O Santos com uma condição razoável De conseguir um bom resultado No clássico com o Corinthians E a portuguesa embalada Pela vitória fora de casa Tentando aí mais três pontos Contra o Rio Claro No próximo domingo Parabéns Alex Pela nova casa O Esporte em destaque Que a gente acompanha Que a gente acompanha Nas suas outras casas Agora aqui Na Boc News TV Um grande abraço Ao Fernando de Maria Ao Xaluga A toda a equipe Aqui da Enfoque Do Boc News Muito bem Muito obrigado Ao Valmir Também pela presença Agradeço lá no Switcher Nos bastidores O Felipe Rei Que é o camisa 10 Aqui da nossa produção Do nosso operacional Junto com a Ana Carol Que estava ali também Apoiando nos bastidores Está certo? Sem eles Não temos O Esporte em destaque Acontecendo Toda segunda Quarta e sexta Das 11h ao meio-dia Aqui pelo Facebook Do Boc News Com reprise Às 3h da tarde No canal de áudio Para você que quiser Só ouvir o programa E também mais tarde Subindo no canal Do Boc News No Youtube Está certo? Segunda-feira A gente volta Conversando bastante Sobre a rodada Do final de semana Do Campeonato Paulista Com o resultado da portuguesa Falando bastante Do clássico Entre Santos e Corinthians E abordando É claro Todos os assuntos Importantes Do futebol E dos outros esportes Está certo? Meus caros Muito obrigado Pela audiência Um grande abraço A todos Um bom final de semana E até lá Tchau pessoal Você acabou de ouvir Esporte em destaque Direto do Estúdio Digital Da Boc News TV